Salve galera, bem-vindos a queda de paraquedismo, a gente tá aqui em Boitu, vou saltar de paraquedas num cara muito maluco, vem com os amigos dele, passa de jogar do avião, e aí Kevin, beleza doido? Beleza, vai jogar do avião? Vai que vai, não tem mais volta não irmão, já chegou, agora já era, só 10 de paraquedas, você tá nervoso? Eu também tô, 4km de altura, 200km por hora, mó dreno, você veio com os brothers aí? É isso aí galera, tá aí ó, esperando para jogar também, vamos treinar no carrinho, vamos nessa então, vamos lá? Ó, pegar o carrinho aqui ó, a gente vai fazer um treinamento rapidinho, já vamos subir, Chegou a hora, vamos nessa, vamos de busão, ó o busão aí, vamos lá Vamos lá galera And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up In the club lovin' them models up And every night we race them models up So high Chilling like a villain, dying by the color bunny Rockin' on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for Forza coffee Uh, I even ran out, it's important to see the boat Is it right here? I've discussed so how great? I can't tell you that? Come on A ride-ya! Thought you wanted to come on aggi, peace andennen Quickly can't��? I love ya Think it's way Cuidado pra não viciar aqui, eu acho que o cachaço é o negócio, né? É isso aqui, é bom. Você veio com dois horas? Teve alguém da turma aí que nos veio, que se a filha só tá ali, meu amor? Tem, tem. Minha irmã, meu irmão, Alex, tem o Alex também, todo mundo aí, ô no céu. Não pode perder daqui, não. É isso aí, vai ficar em casa vindo da televisão, não é? É. Parabéns. É isso aí, que é da Lívia. Valeu, é isso aí. É isso aí.